Ontem eu estava arrumando as minhas coisas e eu acabei de saber que o compromisso de quarta-feira passou para novembro. Então, em vez de a gente voltar na quinta, a gente volta na quarta para São Paulo. Um alívio, né? Apesar de eu ter arrumado as coisas, mas pelo menos a gente vai voltar para casa. Então, amanhã tem show lá em Santa Rosa, do Rústico. Então, faz o show e volta quarta-feira. E aí eu tenho mais um dia, que é na quinta-feira aqui em São Paulo, para resolver minhas coisas, porque na sexta-feira eu tenho fotos o dia todo. Então, eu já estava super preocupada, mas vai dar tudo certo. Então, agora eu vou começar o que? Organizar a minha mala de amanhã, nesse bate-volta. Ontem eu mostrei para vocês meus looks, tudo prontinho. Vocês estavam perguntando quem que monta. A gente monta junta, eu e a Lohane.